Salve, salve galera do Pomari Hortem Vazes! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Junior Romero. E hoje a gente ia fazer um vídeo sobre o fósforo. Na realidade esse vídeo estava pronto, eu ia postar, mas eu recebi alguns, digamos assim, questionamentos que eu fiquei um pouquinho chateado e resolvi fazer esse vídeo aqui pra, digamos assim, conscientizar vocês, tá bom? Então hoje a gente não vai ter o vídeo do fósforo, o vídeo do fósforo vai pra domingo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enraizadores. Gente, me mandaram assim uns questionamentos, umas ou duas pessoas, três, algumas pessoas, né? Junior, eu comprei um enraizador e não tá funcionando nada. Junior, é culpa sua, eu gastei um dinheirão em enraizador, eu comprei pela internet e me mandaram talco. Junior, eu gastei mais de cem reais em algumas gramas de enraizador porque você falou que era bom. Gente, aí isso aí subiu sangue pra cabeça, entendeu? Que a gente não é de, a gente é de sangue, carne e osso, né? Então a gente, gente, eu nunca mandei ninguém comprar enraizador pela internet, pelo amor de Deus. Em nenhum momento eu mandei comprar enraizador pela internet. O máximo que eu fiz foi ensinar a fazer um enraizador caseiro que funciona, que é bom, que vale muito a pena, tá bom? Agora, quem comprou, quem compra enraizador pela internet pode ter problema sim. Por quê? Na internet tem muito charlatão. O pessoal que tá vendendo enraizador aí é a mais de cem reais, algumas gramas, tá? Com cem reais, gente, com cento e poucos reais, você compra umas dez mudas. Não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, aqui se você for no CEA GESP, você vai comprar umas dez mudas por cento e poucos reais. Então, não vale a pena comprar enraizador se você quer as mudas. Se você quer fazer testes, se você gosta de enraizar mudas por esporte, se esse é o seu gosto, se você gosta de fazer experiências, eu gosto também de fazer experiências. Então, eu entendo, aí beleza. Mas se o seu objetivo é ter um pomar, sai muito mais em conta você ir num viveiro especializado e comprar as mudas. Fora que é ilegal fazer mudas. Por quê? Porque você, quando você faz mudas aí na tua casa, é legal pra vender, digamos assim. Se você for fazer pra você mesmo, não tem nenhuma ilegalidade. Mas você não cria as mudas esterilizadas do jeito que tem que ser. Do jeito que a legislação determina. Então, o que que acontece? Se você for vender essas mudas, você já tá ilegal. Se te pegarem com isso, vão aprender sua mercadoria e estragar tudo. Eu já vi várias vezes acontecendo. Aqueles caminhãozinhos serem parados e detonando todas as mudas dos coitados. Eu fico morrendo de dó. Mas é isso que acontece. Então, gente, se vocês quiserem alguma lista de lugares pra se comprar, principalmente aqui em São Paulo, eu tenho muito conhecimento, deixem nos comentários quem quiser. Eu vou dando algumas dicas legais. Gente, sai uma pela outra as mudas, uns 15 reais. Porque você não vai comprar mudas com as frutas no pé. Você vai comprar mudas já enxertadas que depois de um ano produz. Mas vale muito a pena. Porque o ano que vem você tá com o pomar perfeito aí. Muitas mudas que eu comprei produziram depois. Claro, se você quiser aquelas mudas já que tem os frutinhos no pé, aí sim você vai pagar 60 reais na muda. Até 100 reais. Mas, enraizadores, gente, tomem cuidado. Se vocês forem comprar, que paguem barato. Eu até pouco tempo atrás achei que o pessoal tá vendendo a 10 conto, 15 conto o enraizador. Naquele vídeo que eu fiz da Jabuticaba, eu já alertei vocês. Eu achei que era isso. Quando eu fui ver, tem pessoal pagando 100 e lá vai cacetada. E um pouquinho de enraizador. Que, tipo, nem sabe se é um enraizador. Nem sabe se o cara coloca todo aquele enraizador mesmo. Mete talco lá. Junta com talco. Porque é isso que o pessoal faz. E distribui. Entendeu? Então o cara tá fazendo um dinheiro violento nas costas das pessoas. Ah, sabe quem é? Não, não sei quem é. Pelo amor de Deus. Não tô abusando ninguém aqui. Pelo amor de Deus. Eu só tô falando que tomem muito cuidado. Que mesmo que for o pó certo, se for mais de cento e poucos reais, pra você que quer uma varanda igual a minha aqui, você pode ter essas 10 mudas aí com esse mesmo dinheiro. Então não tem por que ficar pegando galinho e enraizando. A menos que, como eu disse no vídeo, se vocês gostarem de fazer isso. Respeito pra caramba também. Não tem problema nenhum. Beleza gente, esse vídeo aqui foi mais um desabafo. Eu não comercializo nada. Não vendo nada. A única coisa que eu passo pra vocês é o meu conhecimento. Tá? Então, como eu não tenho interesse nenhum comercial nisso, o que eu falar pra vocês, o que eu falar pra essas 320 pessoas que acreditam em mim e confiam em mim, pode, pode assinar embaixo, porque eu não tenho. Se eu falo assim, ó, essa aqui é fácil, faz. Faz que dá certo. Pode fazer. Ó, essa aqui é difícil. Não faz, você vai quebrar a cara. Não faz que não vai dar certo. Tá? Ah, Júnior, eu quero tentar. Tenta, tenta. Vai lá. Se você conseguir resultado, você me fala. Inclusive, eu falei da Jabuticaba. Eu tô com outro projeto aí da Jabuticaba. Tá muito mais fácil. Eu tô vendo se vai dar pra fazer. Se der, eu passo pra vocês. É um jeito bem bacana. Mas, porque eu sei que a Jabuticaba é o... Que todo mundo quer ter uma Jabuticaba e o pessoal é o que mais cobra caro, né? A gente fez aquele vídeo falando lá dos 17 reais, gente. Mas eu achei num viveiro que só vende Jabuticaba ali em Biritiba, Mirim. Mas, vocês... Todo mundo quer ter um pé de Jabuticaba grande já produziu. Beleza, então, galerinha. Então, é isso aí. Um vídeo pra conscientizar. Não briguem comigo se vocês fizerem mal nos negócios. Eu não incentivo ninguém a fazer negócio com ninguém. Tá bom? Eu só, como eu disse, passo o meu conhecimento. Que o meu conhecimento é de vocês, tá? Sem valor nenhum. Por dinheiro nenhum. Não precisa pagar nada. É só assistir aqui o nosso canal. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, sempre dá aquele joia pra gente. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Que a gente sempre tiver dica boa, a gente vai passar pra você. Tá bom? Abração. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.